Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa máscara de tratamento capilar de hidratação da Lola Cosmético, que é a Dream Cream. Então eu vou compartilhar com vocês, gente, a minha experiência com essa máscara, que é maravilhosa por sinal. Ela é um creme muito, muito hidratante. Mas enquanto eu vou compartilhando com vocês, já vai se inscrevendo no canal e dando seu curtir também no vídeo, tá bom? Então, gente, a máscara é assim, é um cheirinho maravilhoso e é um creme bem consistente. É um creme bem grossinho mesmo, uma máscara bem potente e bem consistente. Vocês podem ver que meu cabelo está bem, precisando de um tratamento e vamos lá. Agora eu acabei de lavar meu cabelo, gente, e apliquei a máscara e olha o brilho desse cabelo e olha a maciez. A maciez vocês não vão conseguir sentir, mas o meu cabelo está muito macio, muito brilhoso e muito cheiroso também, que essa máscara é muito cheirosa. Agora eu vou aplicar o Liso Mágico da Cadivel e vou finalizar meu cabelo com ele. Enquanto eu vou finalizando meu cabelo, gente, aplicando o Liso Mágico, vou falar pra vocês sobre essa máscara. O que a máscara promete? Dream Cream da Lola Cosmético. Máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. Lola criou Dream Cream para cabelos secos e rebeldes, que precisam de calmaria. Mas não se inquiete se você tem cabelo descomportado. Você também poderá usar e abusar para manter a sua bela cabeleira. Aí aqui vem falando máscara super hidratante. Aí aqui a máscara fala no rótulo, né, o que é o tratamento Dream Cream. Tratamento intensivo de condicionamento e hidratação. Máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. Aí fala o modo de uso, que é após lavar os cabelos com shampoo, aplique uma generosa quantidade de creme, a máscara, né, super hidratante nos cabelos, especialmente nas pontas e massageie por 2 a 3 minutos. Enxague com água morna. A marca fala pra gente enxaguar com água morna e eu sempre enxago com água morna, que eu acho bem legal. Então é isso que a marca promete. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês se realmente ela cumpre o que ela promete. Então tá aí, gente, a finalização desse cabelo. Tá maravilhoso, muito brilhoso, muito sedoso. Dá uma controlada bastante nos fios. Meu cabelo são cacheados, como vocês viram, mas eu faço escova e chapinha com ele. E esse creme me ajuda muito pra manter a saúde dos fios, sabe? E é isso que eu quis compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.